Tô sem café hoje, né? Tentando dar aquela maneirada padrão aí, né? Toda semana eu tento dar pelo menos uma desbaratinada pra não consumir tanto café. Importante, né? Importante. Café aí vai corroendo barriga e tal, vai fodendo o esmalte natural do dente, né? Ih, rapaz, que isso? Ih! Ih, pera! Pô, eu loguei aqui, o troféu caiu, malandro. Tá, tá lá, platina de... Nocaut City feita. Nossa, mano, pô, eu ia... Tava começando a live aqui, irmão. Tô sem café, mano. Pô, não tava na tela ainda. Tá lá, então, meu povo. Nocaut City platina feita. Cadê? Tá aqui. Tá aqui, ó. Não acredita em mim? Acredite. Onde que dá o play aqui? Cadê o play? Não tinha uma gravação? Não tinha uma gravação? Não fazia gravação? Dá play. Não dá play? Não, tá de boa, então. Bom, então tá lá. Nocaut City, feito sua platina. É... Beleza, né? É, é isso. Beleza, platina de Nocaut City, meu povo. Finalmente, finalmente platinamos aí nossa platina de 1970. E tá lá. É... Esse jogo aqui que demorou pra gente platinar. Ele foi um título que a gente jogou muito desde a época do começo dele, né? A gente começou a jogar ele aqui no canal coisa de um mês depois do lançamento. E jogamos muito ele. Nocaut City aqui foi um título que a gente trouxe muito conteúdo em live. Só que não dava tanta atenção, né? O pessoal não curtia muito. Até que ele ficou gratuito. No que ele ficou gratuito, a gente voltou a jogar um pouquinho. Nessa época eu já tava correndo atrás da platina dele, mas tava empurrando com a barriga os três últimos troféuzinhos. Esses três últimos troféuzinhos aí que foram os que a gente deixou pro final. E era, curiosamente, os três troféus aí de pior farm possível. Que é o troféu de mil assistências, mil defesas e percorrer não sei tantos quilômetros aí no formato de bola. E, é claro, o troféu aí de completar 100 contratos, que eu acho que desde aquela época tava bugado. O que aconteceu foi que quando eu voltei a jogar o jogo com o novo inicializador, o novo inicializador não, né? Com o novo game ali, ele resetou todas as minhas estatísticas. Ou seja, né? A gente perdeu não só todas as minhas roupinhas, né? Roupinha que eu tinha ali desde o passe 1. Eu tinha roupinha ali do jogo, tá ligado? E eu simplesmente perdi tudo e também perdi as estatísticas, né? O que me fez ter que correr atrás dos troféus novamente, né? Dos piores troféus aí, tive que fazer um farmzinho bonito, porque é muito provável que eu estaria bem perto desse jogo, dessa platina. Então, foi um jogo que demorou muito mais pra eu fazer a platina do que era pra ter demorado. Mas, tá lá, caiu finalmente. Platina feita, nocaute seria aí platinado, com o tempo decorrido aí de 99 horas. Uma horinha pra bater 100 horas, mas é isso. Nocaute seria aí, platina de 1 barra 10, muito fácil, tranquilo, demais, demais, demais. Super fácil, o que é isso? 1 barra 10. 1 barra 10, você demorou 99 horas pra platina do nocaute seria? Para, eu faço em 2 horas e meia. É muito fácil, muito fácil. É isso, nossa platina de número 170 caiu, realmente. É isso, estamos começando a live. Música 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 Música